Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma ideia ninguém pode adicionar Um sonho cada vez mais livre Acesa a esperança vive Olha a lua lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom É lua nos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar Uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter A chegada da primavera Chama, lua lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom É lua nos braços do povo Lua livre Chama, chama que o povo quer 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 Chama, chama que o povo quer